A Universidade Fevale promove o primeiro Seminário Internacional de Quiropraxia. Graziella Salles traz as informações. Seminário Internacional de Quiropraxia. E quem está ao meu lado para esclarecer dúvidas sobre este evento é Tiana dos Santos, uma das organizadoras do evento. Tudo bom, Tiana? Então, qual o objetivo deste seminário? O objetivo do seminário é agregar maiores conhecimentos dentro da área da quiropraxia desportiva e também dentro da área de pesquisa em quiropraxia. Ainda, o evento tem como objetivo promover um espaço para se discutir áreas de atuação do quiropraxista. E que público pode participar deste seminário? Podem participar do evento, acadêmicos do curso de quiropraxia e também profissionais formados. E o dia que inicia? O evento tem início no dia 11 de novembro e vai até o dia 13 de novembro. E quais são os ministrantes que vão fazer parte deste seminário? Alguns dos ministrantes que nós podemos destacar são o professor Henry Pollard, que vem da Austrália, a quiropraxista Maia Alonso, que vem da Espanha. Também contaremos com a presença do quiropraxista Marcelo Botelho, que vem da Bahia, assim como a presença de outros professores de instituições como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigada pela participação. Então, lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro. Para o TV Fivale Notícias, Graziela Salles.